E aí, agora o trem vai! É o trem-bala! Fala, Funca! É o seu trem-bala? É o trem-bala! Ei, sorria! Você está sendo filmada! Roseli, isso é perigoso! Olha lá! Oi! 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 E aí, adeusinho, pagou! Eba! Essa é importante no trem! O vagão bonito! Olha o prefeito! Oba! Isso aqui está bonito! Isso aqui é o vagão restaurante! Lanchonete, sei lá, porra! Ei, boa viagem! Obrigado! Arrivederci!